Girando os nossos repórteres, a prefeitura de Bordeaux é incendiada em meio a protestos em todo o país contra as mudanças nas pensões francesas. A gente volta com o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Luca, bem-vindo. A situação vai se agravando, os protestos cada vez mais violentos. Luca? Exatamente, Tiago. Bom dia a você, Adriana, a todos que nos acompanham. A gente viu que durante as últimas horas, principalmente na noite de ontem, os protestos tomaram um caráter muito violento. Violento, em confrontos diretos com a polícia, além de vandalismo, exemplo da prefeitura da cidade de Bordeaux, uma das mais importantes da França, que foi incendiada. Não só isso, mas também na capital Paris, vemos que redes de fast food e outros estabelecimentos comerciais foram vandalizados, muito vidro quebrado. E também os manifestantes jogando pedras contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogênio, com bombas de efeito moral, e a gente vê esse caos instaurado. Segundo, as centrais sindicais foram cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas que compareceram às ruas de toda a França, só em Paris 800 mil, que seria um recorde. Mas o governo dá um número muito diferente, falando um pouco mais de 1 milhão, para tentar diluir essa quantidade de manifestantes que tem aparecido nas ruas de toda a França. Segundo as centrais sindicais, é necessário que o governo volte atrás, ou pelo menos abra novamente a discussão para a sociedade, para que seja tomada uma decisão democrática, o que muitos acreditam que não tenha sido o caso, já que o governo do presidente Emmanuel Macron recorreu a um artigo da Constituição 49.3, que impôs por decreto, sem passar pelo plenário, sem passar pela Assembleia Nacional, a votação dessa reforma previdenciária, que tem sido muito contestada pela maioria da população. A gente vê que black blocs estiveram, então, nas ruas da França, o governo pede para que haja uma desescalação de todo esse momento de violência, ao mesmo tempo que o governo se torna irredutível quanto voltar atrás em relação a essas questões. Mas a gente sabe que, à medida que as manifestações vão tomando mais corpo e acontecendo por mais dias, a tendência é que Macron já disse que estaria aberto a escutar o que eles têm a falar, e que ele se arrepende de não ter conseguido convencer a população sobre a extrema necessidade de se passar essa reforma previdenciária, considerando que a Europa toda já tem uma idade mínima de aposentadoria por volta de 65 anos e a taxa de natalidade baixa faz com que o número de contribuintes no futuro se torne cada vez mais escasso. Ô Luca, e para agravar essa situação, domingo está prevista a visita de Reixales a Paris. Será que essa visita vai ser mantida? Como é que vai ser o reforço da segurança? Qual é a expectativa para essa primeira viagem internacional dele, né? Exato, é a primeira viagem internacional de Reixales III como chefe de Estado do Reino Unido para a França, um país que também tem um laço de muita amizade com o país Reino Unido, e, portanto, a expectativa é que não seja uma visita muito boa, dadas as condições que se encontra a capital Paris, com muito lixo nas ruas, afinal, todo o setor de exaladoria pública está ainda em greve, todos os garis, e o próprio setor que é responsável por colocar todas as bandeiras, os tapetes vermelhos, as mobílias nos prédios públicos já disse que não irá trabalhar, portanto, será uma visita, muitos acreditam, desastrosa nesse aspecto da hospitalidade e de tudo ser feito da maneira mais detalhada possível para receber um dos monarcas mais poderosos do mundo. Muitos dizem que essa ostentação da riqueza nesse momento em que muitas pessoas vão às ruas protestar, pelo mínimo, acaba sendo uma contradição e, portanto, não será uma recepção muito calorosa, lembrando que também a rainha Elizabeth II, que faleceu ano passado, era uma figura muito popular na França, foi o país que ela mais visitou, e essa comparação direta com o seu sucessor, Richard III, ajuda com que essa viagem não seja das melhores para o monarca, que, lembrando, será coroado oficialmente em maio deste ano.